E agora a gente vê esse lance pra lá de polêmico, né? O pênalti marcado contra o América pelo senhor Tomás de Aquino de Goiás e a da CBF. Eduardo Tomás de Aquino, Valadão. Ó, ele deu várias faltas que não foram contra o América. Ele o tempo inteiro teve uma postura que favoreceu o Ceará. O primeiro gol pra mim é mais grave, Léo. Não vou juizar no gol. Agora é o seguinte, Léo. Tem um puxãozinho ali, não? Tem não. Você vê que ele faz o movimento, mas ele não segura o jogador do Ceará. E não tem vantagem em pênalti, certo? Se ele deu a vantagem, ele não podia voltar atrás, porque não tem vantagem. Ele teria que ter marcado antes. Ó, falta no zagueiro do América, no Matheus Salles. Não foi pênalti e ele deu vantagem e depois voltou. Quer dizer, ele cometeu três erros, três equívocos no lance só. Esse rapaz, ele tem que ser banido do futebol. O América tem que levar isso aí lá na CBF, mostrar o primeiro gol que ele validou depois do bandeira ter anulado, do auxiliar ter anulado. E tem que mostrar que ele não tem condições técnicas. Ele não tem condições técnicas. Ele não conhece a regra. Ele não deu uma carga ali não pra gerar o pênalti? Mas já tinha sido uma falta antes, Vibrantinho. O cara pôs o pé na cabeça do zagueiro americano e ele tinha que ter dado lá. Olha lá. Olha o pé do cara. Você entendeu? Ele tinha que ter dado a falta antes, depois o goleiro defendeu. Nem o Ceará pediu o pênalti. Olha aí o lance. Olha, o jogador totalmente impedido, atrapalhando o João Ricardo a fazer a defesa. A regra diz o seguinte, gente. Antigamente, se o cara estivesse lá na ponta, fora do lance impedido, anulava o gol. Aí definiu-se que, se o jogador não participar em nada, pode estar impedido que não anula. Agora esse participa, Leopoldo. Ele tá na cara do João Ricardo. Ele impediu que o João Ricardo fizesse a defesa. Olha pra você ver. Ele impediu. Na hora que bateu o córreo na lei, tá na mesma linha do cara que saiu. Mas não vale, não é o córreo. Dada, me ajuda aí, Dada. O que vale é aqui, Dada. Olha lá, olha aqui, Dada. Deu a cabeçada e eu já tava no pé. Ô, Dada, na hora que bateu, olha lá. Ele saiu dentro. Não, tá impedido. Pera aí. Para esse lance aí pra mim. Agora. Vê se dá pra cojear. Não, Dada, não me irrita. Não, eu tô pra ir embora. Não, não. Calma, vê se dá pra cojear lá. Na cabeça da Dada. Olha como onde ele tava. Onde que ele tava, Dada. Mas na hora que a bola sai, na hora que bateu. Não é se o cumprê não, Dada. Aí não. Pera aqui. Aí cê não sabe regra. Aqui, ó. O cara saiu. Depois que bateu. Dada, vale a segunda cabeçada aqui, Dada. Cê não entende regra, não? Bate. Vale aqui. Vale aqui. O córreo. Não é do córreo que vale, cara. Na hora que... Não vou falar isso, não. É a boa que tá falando isso, não. Eu tô falando sério aqui. O que vale é aqui, Dada. Aqui, na hora que lançou, o cara saiu. Não, Dada. O que vale é aqui. O que vale é aqui, Dada. Pelo amor de Deus, é regra. Cê não conhece de regra, não? Ó, a coisa que eu mais conheço é regra. Ah, então tá. O que vale é aqui, Dada. Não, aí... Ó, esquece a bobagem que o Dada tá falando. Não, não é bobagem. Eu respeito muito o Dada. Mas isso eu nunca vi uma asneira tão grande. Não, Dada. O que vale é esse momento. Na hora que bate esse campeão. Olha aqui. O que vale é esse momento. Esse momento aqui, ó. Houve um toque de cabeça de quem? Jogador de qual time? Do Ceará. Pronto. Então, aqui gera um segundo lance. Posso soltar? E ele está totalmente impedido. Ó. Cê viu aquele grandão saindo? Na hora que bate... Na hora que bate o escanteio... Não, Dada. Cê tá falando tão absurdo. Não, eu tô falando tão absurdo. Dada, não é absurdo não. Ele tá lá. Ela bateu. Calma. O quarto zagueiro saiu. Dada, na hora que bate, o quarto zagueiro sai. Ok. Mas aí o outro bate de cabeça e o cara tá impedido. Mas o lance, o primeiro lance que vale, ela bateu o escanteio. Olha lá. Olha lá. Ele ainda não condicionou. Cê tá louco. Aí ele saiu, agora entrou. Cê tá brincando. Não, não tô brincando, não. Eu vou sair do programa. Não, não. Cê vai olhar a regra. Não, eu tô a favor da verdade. Eu te respeito demais. Cê tá falando a mão asneira. Não, não. Na hora que foi lançado da bola, olha lá, olha lá. O quarto zagueiro saiu, olha lá. Ele saiu. Olha lá. Tá claro. O Dada tá... Pera aí, só no time. Mas o Dada, houve um lançamento da bola em direção ao gol. É outro lançamento? É outro lance. Aqui, o lance, na hora que bateu o escanteio. O quarto zagueiro do... Não, eu vou discutir com ele. Não, toma. Olha lá, olha lá. Olha lá o quarto zagueiro. Isso é até um desrespeito com qualquer espectador. Quem que cabeceou? Não, mas o cara ganhou, não é outro? Pois é. Dada, isso é um desrespeito que você tá fazendo. Não, o cara correu depois da bola lançada. A regra é clara. Traz uma aguinha pros dois, a gente vai ver o que o Cruzeiro pode aprontar pra cima do furacão.